Vamos matar agora esse eco em Cosimo, ouça minhas palavras, meu querido, ouça minhas palavras Nossa, mano, mas é só cabritada na cabeça Eu já ouvi só vocês falarem, só faço pra você matar Errou! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá, ó, 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 veja, veja, veja que o caprito na cara Meu Deus, na cabeça, otário Você viu o caprito na cara, pô? Você viu o seu melhor arma que tem no mundo? Fala então, um, dois, três, que eu vou conversar, vai Um, dois, três, e já Calma aí Não, com sério, mano, eu tenho uma música aqui, velho Na moral, mano Fala um, dois, fala no já que eu começo a entrar só, hein Não tem que ser já Fala um, dois, três, agora que vai dar boa Um, dois, três, e já Cheguei, galera, beleza? Temos que pôr na área pra mais um vídeo E dessa vez, galera, tamo aqui, ó, de novo, mano De novo, como sempre aqui, ó, no League of Legends, mano Mas hoje a gente tá com o Quasimodo Então, Quasimodo, dê suas palavras pro pessoal, mano E aí Opa Você é mó pau no cu, velho Tá, tem forma de trollar aí, cara Começa a partir do League of Legends Tu acha que eu tô desligado, velho? Tu acha que eu tô desligado? Eu tô desligado, meu filho Tá bom E aí, Quasimodo, qual que é meta de like nesse vídeo, velho? Fala aí pra mim, mano Será que chega? Acho que não, mano Falando com o Quasimodo E há 1500, então dê seu like E vamos pro vídeo de... Do que, Quasimodo? De logo Bora Aqui, ó, o Echo chegou, velho Gosta disso? Gosta disso, irmão Mano, jogo muito, mano Vou virar meio cabrito aqui Na moral, mano Joguei duas hoje com ele, mano Perfeita as ult Vai ver, Quasimodo O cabrito da ult Tô focando no farm Aqui, the back of the table Os caras não querem nem tentar, mano Se ele tentar alguma coisa Vai levar você na cabeça Olha lá, olha lá Olha lá É nóis É nóis Pega Pou! Esse campeão aqui, ó Vai ter vários gameplays Por causa que eu jogo bem, mano Gostei de jogar Na hora que eu lutar ainda, mano Até daí ver o cabrito Pou! Na cara O time tá jogando bem Eu tô desligado Quasimodo sempre trola, né? Pelo amor de Deus Olha lá, um ovo Um, vou comer o ovo, Victor Olha lá Roubou! Roubou! Que da hora, mano Fodeu Ah, mano Beleza Ó, mano Na moral Tô jogando muito, Quasimodo Tô jogando muito, Fimo Eu tô jogando, tô falando Não você Oi! Você tá de brinks Tá jogando muito, hein? Valeu Vou matar agora esse eco, hein, Quasimodo Ouça minhas palavras, meu querido Ouça minhas palavras Nossa, mano Vai ser só cabritada na cabeça Eu já ouvi esses palavras Só faço pra você matar Errou! Tá pegando fogo, bicho Olha lá, ó Ó, ovo Ó, veja 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 que o cabrito na cara Meu Deus Na cabeça, otário Você viu o cabrito na cara? Você viu o seu melhor arma que tem no mundo? Full cabrito pra você, meu querido Não, mano Se o cara bobear de novo Vai ser cabritada, velho Só sempre cabrito Me... Me... Veio Carai... Não tava mais nada essa vez, né? Tá falando de mim? Meu Deus É vim? 64, velho Puta merda Eu já podia estar com 101 Meu Deus Vem, cabrito Vem, cabrito Eu te ajudo Me ajuda, cabrito Meu Deus Deu certo Me ajuda Me ajuda, meu Deus E morreu Me ajuda, caralho Mano Mano, esse cabrito é muito louco, mano Só vem Ah, não Deu Ah, não, véi Só vem O cara tá caindo Felipe Smith, velho Quasilo do Seno Quasilo Zero barra seis Bem pra cima do pai Surprise Ah, olha os amigos dos caras aqui, velho Olha a vida desse cara Quer morrer, né? Vai e vim Vai e vim o cabrito Vou jogar na cara dele Vai, 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 vai Vai isso Boa Pega Já era Morto Ah, vou ter que jogar o cabrito nele Vou ter que jogar o cabrito nele Venga Venga Pacou, dá na tua cabeça O cabrito Meu Deus Eu sou o melhor Arden puro, mano Oi Ah, mano Que merda Eu fiquei emocionado, velho Bora, bora, Cosimo Bora, bora Bora Vai, Cosimo Vai ser só o cabritada Vai ser só o cabritada na cabeça Bora, Cosimo Bora, Cosimo Ah, Cosimo Não, não, não Na moral Vai, Cosimo Não deixa não, mano Ele tá te achando E morreu Que merda, velho Você matou, velho Tá bom Uma dádiva dos ninjas Uau Uau, Cosimo Joga muito Que isso Pega, pega, pega Caralho, bívio Deixa, deixa Vamos pegar ali, ó Com o cabrito, Lucian Bora, bora, Cosimo Agora é a hora, hein Agora vai ser a hora mesmo, mano Olha aqui agora, cabritada Olha aqui, cabritada Meu Deus Você errou Meu Deus Do lado Do lado, mano Não acertou Vai, 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 Cosimo Vai, vai, Cosimo Vai, vai, Cosimo Vai, cabritada Mano Meu Deus Vai, tu errou Bora, bora, bora Bora, confia nessa calma, velho Vai, Cosimo Ai, vai, vai, vai Vai, vai, monta aí Ah, na moral Eu queria ganhar esse jogo, mano Não vai dar, não Ah, vou dar agora O cabrito vai aparecer Vai, vim Ó, cabritada Vai morrer ainda, velho Errou Ai Caralho Que porra E morreu Ó, o cabrito tem Eu apertei três vezes, bicho E o flash não saiu Vai Ai, me ajuda Cabrito tá quase, hein Cabrito tá quase Vai Agora vai vim Agora ele vai vim Pou Caralho Meu Deus Me ajuda, mano Cadê o time? Tô vivendo, tô vivendo Gigi Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, não, velho Mentira que você não foi Vai, 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 vai O cabrito, velho Não deu O War vai voltar, velho Não foi justo Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês querem ver mais o cabrito aí, mano Que eu gostei muito desse campeão, mano Deixa o like E comentem os comentários E deixem nos comentários, velho Os campeões que querem que eu jogue Falou, galera E fui Oh, yeah E aí